É, rapaziada, ó, ó, véio, ó aí, nossa senhora, esqueci que eu tinha deixado esse presente aqui, né, véio? Ó, alguém souber aí, rapaziada, como é que faz pra tirar isso aqui, mano, me avisa, tá? Que imbecil aqui, mijou na pia, aí ó, o que que virou. E bom, rapaziada, antes do vídeo começar, já deixa eu falar uma coisa pra vocês, mano. Se minha voz estiver meio bosta, é que agora é 5 horas da manhã, e eu acabei de acordar pra gravar esse vídeo, né, véio? Eita, nóis, ó, a geladeira, não tem nada, véio, tá louco. Não tem nada, não tem nada de lugar nenhum aqui, véio, deixa eu ver que horas são. Ah, não, tá cedo ainda, poxa, tá louco. Vamos tomar um banhinho aqui, vamos lá devolver o Satsuma, mano, e vamos no mercado fazer umas comprinhas. Não tem muita coisa que se comprar, né, véio, porque tem um desgranhento, não ajeita o estoque dele lá, véio. A gente tem um cara aqui vivendo de migalha. Daqui a pouco eu vou ter que ir lá pegar peixe ali, véio, quando morrer de fome. Reteima, que lixo. Vamos tomar uma aguinha ali, mano, com quem não quer nada, né, e vamos acatar o carro do mecânico e vazar, fi. Já tá aqui fora, já no jeito, já, fi, vambora. Bem que nós pudemos ir de Rutsko. Ah, não, nós temos que deixar o carro do mecânico lá, né. E também ir de Rutsko, mano, pelo amor de Deus, né, véio. O cara tem que ter algum probleminha. Mas o Rutsko vai ficar bom, rapaziada, vai ficar bom, vocês vão ver. Daqui um dia ninguém nem vai saber como é que era o Rutsko, fi. Tá um bom que o bicho vai ficar. Vou só dar uma parada aqui, mano, pra dar uma verificada se tem conta, véio. É esse dia que eu não olho. Aí vai ver, já tem uma continha aqui esperando nós. Eu tô aqui moscando, né, véio. Cadê? Aí, ó, falei, ó. 140 real de energia. Bom que eu já pago energia já, que eu não preciso ficar me preocupando com energia mais, né, véio. Já tá paga mesmo. Ué, esse volante com folga aqui, ó. Folga não travando. Que que é isso? Com certeza deve ser configuração. O jogo atualizou, rapaziada. Então tem um monte de trem aqui e tudo errado. Aí, ó, falei que era... Cadê aqui, ó? Dating dead zone, tira. Vou colocar só uma dead zonezinha um pouquinho maior aqui na embreagem, né. Porque, ó, pisou, 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 pisou. Aí, ó. Pronto, agora sim. Ah, não. Aí essa embreagem aqui tá ficando muito zoada. Calma aí. Aí, agora sim. Uns 80 e pouco já tá bom, já, cara. É, eu só preciso mexer um pouquinho nesse negócio do freio aqui, ó. Só que o foda é que o freio... Ah, não, tá certo. Ah, agora sim, fi. Oxi. Eu só não sei se o freio tá acionado. Tá, tá acionado. Olha que merda. Aí eu fiquei triste, cara. Achei que se eu colocasse aqui no meio aqui, ó. Isso aqui, gurizada, é pra melhorar o freio. Tá ligado? Porque o freio do Master Mercurio, você sabe que é uma bosta, né, velho? Você tem que pisar o pedal inteiro pra ele começar a frear, né. Aí eu achei que ele ia ajeitar o negócio, mas não ajeitou porra nenhuma. Pera aí, deixa eu tentar fazer um outro negócio aqui. Talvez funcione, né. Se eu inverter o freio e ativar aquele negócio ali. Ô, carro, para de andar, desgrama. É... Aí, ó, beleza. Agora a gente inverte e ativa. Aí, ó. Ah, agora sim, fi. Ué, mas o freio não passa do meio, não, fi. O que tá acontecendo aqui, velho? Freio, aparentemente, não tá acionando tudo, não, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Se não funcionar, eu já arranco fora. Vai te lascar, velho. Cara, os malucos do My Summer Car, cara, eles têm a vida inteira pra arrumar esse negócio, esse freio do carro, né, velho? Os caras não arrumam. É brabo. Tipo, o freio do My Summer Car, cara, tem o pedal do volante. Pra quem usa o volante, sabe o que eu tô falando. Tem o pedal do volante. Aí, quando você pisa no freio, o freio nunca tá, ele nunca tá ali, tipo, disponível já. Você tem que pisar e enfiar o pé, tá ligado? Se você, tipo, só encostar, ele não aciona igual nos outros jogos, tá ligado? Agora tá acionando aqui. Mas, tipo, ele não aciona. Você tem que apertar e ele, tipo, nem aí, ele não aciona o freio. Aí você tem que apertar com força, aí ele começa a acionar bem pouquinho o freio, tá ligado? É meio pai isso aí, velho, mas aparentemente aqui tá da hora, filho. Ó, vou dar uma pisadinha. Ah, loucão, sai fora. Vou dar uma pisadinha no freio aqui, ó, bem pouquinho, ó. Aí, ó, tá freando agora. Massa, eu curti, pai, tá maluco? Agora eu não preciso mais ficar, é, andar pra trás na cadeira. Nossa, gurizada, vocês não tão entendendo. Tem vídeo que eu precisei frear forte o Satsuma, filho, que eu fui lá pra trás da cadeira, velho. Tá maluco? Eu acho que deve ser algum tipo de regulagem, velho. Depois eu tenho que fazer a regulagem lá no software do volante, né, velho? Ou no Logitech em software. Aí vai ficar massa. Bagulho is crazy, caralho. Saímos lixando tudo. Ó, vou dar uma pisada aqui, agora eu vou pisar no freio, vamos ver. Ah, o freio tá meio zoado, gurizada, não tá legal, não. Prefiro deixar do jeito que tava antes. Porque antes, você usar o freio inteiro, agora eu não tô usando ele inteiro. Ó lá, ele para na metade, ó. Desgrama. Ver se não tá vindo ninguém, tá vindo um carro ali, espera de passar. Porque isso aqui é um dos maiores motivos que alguém morre no My Summer Car, né, velho? Tá vindo um carro lá atrás do C, só que o retrovisor não mostra. Aí você vai, bate e morre. Vai doidão, vai doidão, vai doidão, vai doidão, vai doidão, vai doidão, vai, 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 vai. Tá louco? O cara vai ficar dormindo ali, velho? Vou parar aqui mesmo, tô nem aí. Se tá torto, se tá não sei o quê, eu não caguei, fi. Caguei. Eu quero meu Satsuma agora, pronto. Ó o capôzinho de Satsuma aí, gurizada, ela tá de volta. Mas eu não vou colocar agora, mano, que eu tinha que ter pegado a marreta lá em casa, só que o imbecil esqueceu. Que maravilha, cara, tem um carro de verdade agora. É um carro que preste, né, velho? Porra, Satsuma C. Tem hora que, pelo amor de Deus, velho, depois daquele dia do rali lá, eu comecei a caviar com esse carro. Tá louco? Ah, peraí, esqueci uma parada. Eu esqueci o... Eu esqueci o negocinho aqui, ó. O velocímetro digital. Já tinha nos vídeos passados, mano, mas é que eu tive que formatar o computador, né, velho? Aí eu acabei tirando. Acabou tirando, não. Ficou sem o mod, né, cara? Vou só parar ele aqui. Eu não vou nem desligar, mano, porque o motor de arranque desse carro tá uma merda. E se eu desligar aí, ele morrer e nunca mais ligar, aí fodeu. Vamos só catar aqui o displayzinho, ó. Aí é só colocar. Tem uma versão nova desse mod aqui, mano, mas não curti, não. A letra ficou gigantesca, ficou esquisita. É, aqui, ó. Aqui tá maravilhoso, maravilhindo, credo. Deixei a porta do carro do mecânico aberta mesmo e foda-se. Tô nem aí. Eu vou lá na cidade, gurizada, porque tem umas novidadezinhas lá. Se eu não me engano, tem um sino agora. Lá no Teimo, filho. Lá no Teimo, não. Lá na igreja. E eu quero comprar umas comidas pra casa, né, velho? Lá em casa tá feia a situação. Vamos ver se se satisfuma com esse carburadorzinho duplo tá andando, velho. 140, 150. Tá bom. 160. Será que inteira uns duzentinhos aqui? Nessa reta ainda? Difícil, hein? Ah, mas vai, ó. 193, 194. Tá com cinto, não. É... 200, velho. Isso aqui tem a sexta macha ainda, tá? Tá da hora. Tá andando bem, tá andando bem, gurizada. Motorzinho original. Só o carburador tá trocado lá. Mais nada. E tá com os pistão meio zoado também. Eu tenho que... Tenho que fazer esse motor, cara. Ó, beleza. Tamo chegando aqui, cara. Eu quero ver esse negócio desse sino, louco. Vamos ver só quem tá ali. Se não é ela, se não é a Suski, nós não vamos andar com ela hoje, não, filho. Peguei uma raiva da cara dessa mulher, velho. Tá louco. Onde que é a igreja, meu? Ah, a igreja é aqui, cara. A igreja é aqui do lado. Tô moscando, velho. Vamos aqui, ó. Pô, nem desligar o Satsuma. Vocês estão ligados já, né, velho? E o motor de arranque dele tá meio paia. Ali, ó. Ah, nem fudendo que não dá pra ver o sino, velho. Aí o pessoal que fez o jogo, gurizada, ó. Tem uma lápide aqui com o nome dele. Ah, mano, achei que dava pra ver o sino, velho. Ah, não. Eita, paia. O que que tem aqui atrás? Tem nada de interessante aqui, velho. É uma igreja nada a ver. Ó, a única coisa que dá pra fazer aqui, gurizada, trazer a vovó pra cá. E pronto, só isso. Aí, aí tá triste, velho. Também o que que a gente ia fazer na igreja, né, velho? Porra. Rezar? Ah, podia ter, né? Imagina a Fitri que da hora. Eu tô ligado que quando a gente não joga no mortal, mano, a igreja ali, quando a gente morre, a gente re-spauna na igreja e tem uma lápidezinha ali, tá ligado? Tipo, tem uma lápide que é nossa. Entendeu? Aí tá lá nosso nome, não sei o quê, o dia que morreu, tá ligado? Eu acho que é assim, no caso que eu não jogo no não mortal, eu jogo só no mortal. Que é mais massa, né, fi? E aí, Teimo, como é que você tá, meu parceiro? Comprar esse abridor de trem aqui, ó. Esses... Esses... Ah, não. Achei que era pão. Ô, ô, Teimo, ô, Teimo, parou, parou de cantar, para. Eita, rapaz. Ô, Teimo. Ele, amor de Deus, é. Ô, ô, Teimo, se você for viver de... De canto, cara, tu passa fome. Tô brincando, Teimo. Pô, foi mal aí, mano, tá louco. É... O Teimo não... Nossa senhora, tá dando raiva isso aqui já, velho. O Teimo não repõe esse trem. Eu preciso ganhar dinheiro, Teimo. Cadê o trem? Vou pegar até um leite de soja aqui, ó. Eu acho que é, né? Não sei lá em inglês direito, não, fi. Valeu, Teimo, é só isso, só, mano. Tamo junto. Não canta mais, não, velho. É... Eu vou pegar aqui essa salsicha também, que tá acabando lá em casa, né, Teimo? Aí, Teimo, muito obrigado. Vou pegar a salsicha também, né, gurizada? Porque lá em casa tá... Tá difícil, velho. Tem nada pra comer em casa. Em house tá complicado. Beleza, então, né? Eu fico incrível com uma coisa também, mano. Eu nunca consegui deixar esse carro organizado. É isso. Tem caixa de cerveja aqui, tem caixa de cerveja no meu pé. Brabo, velho. Aí fazer o quê, né, fi? Significa que o bagulho é bem usado. Faz o seguinte, eu passar ali no lixão, velho. Eu já vou pegar umas... Umas latinhas de kiu-ju já pra ficar no esquema. Pegar umas latinhas de kiu-ju pra ficar no jeito já, fi. Porque aí, quando o Teimo resolver, repor o estoque, né, velho? Eu só vou ali e... Mano, compro os bagulho e tá ligado? E já era. Compro os negócios, faço o kiu-ju e o kiu-ju já tá lá em casa, já. Ah, e se eu não me engano, nessa atualização nova, agora dá pra ser preso por causa do kiu-ju, velho. Só as ideias. Dá pra ser preso, gurizada. Dá pra pegar a cadeia por causa do kiu-ju. O povo lá, se eu não me engano, agora eles denunciam, velho. Tem que ver certinho, né, se é isso. É, rapaziada, eu tava lembrando a parada, GTA 6 foi anunciado, né, pai? Tá louco, fi. Nossa, eu tava viajando, gurizada, quando saiu o bagulho e o trailer. Eu fiquei igual imbecil, mano, lá dentro do busão aqui, ó. Caçando sinal pra conseguir assistir, velho. Quem não sabe, eu também curto muito GTA, cara. GTA é um... O canal aqui era de GTA no início, né, velho? Agora não é mais, graças a Deus, que eu não aguento mais GTA Online. Joguei tanto que enjoei. Mas o GTA 6 nós vai cobrir, tá? Vocês podem ficar de boa. Eu vou cobrir GTA 6, velho. No lançamento, cara, eu espero que eu vou tá aí, né? Eu vou tá com as paradas todas aí suave, tá ligado? E eu vou gravar pra vocês, tá ligado? No lançamento certinho, tá ligado? As paradas massas aí. Quem vai maratonar o game aí no YouTube, fi, mano, chega no nosso canal aí. Vai ter vídeo direto de GTA 6, velho. Lógico, vai continuar os vídeos de mais summer card, tá, gurizada? Não pode ficar tranquilo. Vai ter os vídeos de mais summer card aí, mas vai ter GTA 6 aí no meio também. Mano, se eu não me engano, agora aqui tem uma vespa, velho. Tem que ficar esperto. Eu vou vir aqui só catando aqui, colocando tudo dentro da mochila aqui, ó, quietinho. Ô, caralho, não ajeitei essa... Essa bag aqui, né, velho? Calma aí. Beleza, agora sim, ó. Eu deixo todos os espaços aqui da mochila ativo, né, velho? Porque dá pra carregar mais coisa. Se eu não me engano, gurizada, agora tem uma vespa aqui, velho. E a vespa, vocês estão ligados, né? Tô meio assombrado aqui, velho. Ó. Não sei se vocês escutaram o barulho, mas eu escutei, tá? Barulho de vespa. Vazei, filho. Alô, tamo junto. Não quer saber dessa porra, né? Vambora, gurizada. Já pegamos aqui as latinhas, agora é só esperar. Esperar o teimo, a boa vontade do teimo, né, velho? O teimo, o teimo ultimamente tá decepcionando muito, velho. Tá louco. Nunca tem os ingredientes do Kiju, mano, né? A gente tá passando necessidade, velho. O que salva a gente é o caminhão, só. Caminhão e o doido das madeiras. Então, rapaziada, como eu tava falando, mano, vai ter mais Summer Car ainda, tá ligado? Vai ter... Xiii, o Summer Car é o jogo principal aqui, velho. Mas vai ter GTA 6, né? Eu vou tá com as paradas tudo aqui, mano, pra conseguir rodar, né? Por que não fazer uma... Uma sériezinha aí até zerar o game, né, velho? Vocês assistem, mano? Queria a opinião de vocês. Vocês vão assistir aí, nós faz aí de boa, tá ligado? Vocês não vão nem... Nem me preocupo tanto. O pai vai ser que vai ter que gastar uma grana comprando um Play 5. Nossa senhora, eu não tenho um Playstation ainda, gurizada. Vou ter que comprar. Mas vale a pena, né, velho? Tá louco. Quem tiver a oportunidade aí, ó... Tem um ano, fi, pra juntar grana. Fazer o seguinte, mano. Eu vou parar aqui. Eu quero dar um puxão aqui com esse carro. E... Eu quero dar um top speed com ele, velho. Eu vou começar daqui, já. Quero ver se esse bicho tá andando bem ou é coisas da minha cabeça. Esse carro aqui, gurizada, vai ser o seguinte, mano. Vou parar ele lá em casa. Agora, né? A gente vai deixar ele lá. E já era, fi. Vai ficar parado lá. Vamos tirar o motor, tá ligado? Vamos começar uns trabalhos massos aí nele. Por isso que eu quero tanto que o Kiyo Ju fique pronto, né, velho? Que o Ju fique pronto, não. Que o Ju fique... É... Comprável, né, velho? Vamos comprar tudo novo pra esse motor desse carro, gurizada. É... Pistão... É... Vira-brequim... Comando... Comando, não. Todas as peças, mano. A gente vai fazer um motor novo, tá ligado? Tudo. Bomba. Tudo, 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 tudo. Esse motor de Satsuma aqui tá meio cansado, já, velho. Menos o bloco, que eu não vou mexer, né? Por isso que eu tô dando um puxão aqui agora. Porque se quebrar também, foda-se. Minha Maria, 210. Sofrido. 211, 213. Ai, meu fi. Bora, meu fi. Bora, meu fi. Acelera mais. 220, hein? Tá inteirando, hein? Vai, inteirou 220. Agora vai começar a subir, que vai chegar na faixa de rotação dele. Ó. 230, eu paro, hein? Ah, não vai mais. Chegou a 227 e o bagulho morreu, fio. Aí, é pá. Chegou a 227 e foi de berço. Ah, mas Satsuma tá da hora, mano. Se bem que isso aqui é só os carburadores duplos, né, velho? Nem os de corrida. Nem acredito que eu tô voltando pra casa com esse carro, velho. Nossa senhora. Cada rolê que eu saio daqui de casa com ele, mano, é um problema, cara. Mas agora não vai dar mais, não. Agora vai ser só o motor ali desmontado. Mesmo já era, tá ligado? Tem muito BO pra dar, mas não. A gente vai desmontar o motor dele. Vamos fazer um motorzinho novo. Vai demorar um bocadinho? Vai. Mas eu tô com o plano, cara, de só montar o motor desse carro com outro carburador, né, velho? Se o Teimo repor o estoque, eu consigo. Mas se o Teimo não quer repor, cara, eu ia comprar o carburador de corrida pra ele, né, velho? Aí a gente ia ficar bala, porra, ali, tá? Gasolina desse carro aqui vai apodrecer no tanque, velho. Vai dar nada, não. Gasolina desse carro aqui vai apodrecer no tanque, gurizada. Vai. Vai ser triste. Será que tem isso no jogo? Eu nunca reparei. Engraçado, sabe o que é que eu acho? Tem uma feature do My Summer Car que eu acho meio zoada. É aquela de... Que o carburador suja, tá ligado? Porque, tipo, ele suja, mas tem como você limpar ele normal, tá ligado? Ou você limpa ele pelo MS Editor, Ou você leva pro mecânico limpar, tá ligado? Mas como nós é meio pobre e vida louca, né? A gente vai lá no MS Editor e futuca lá. Mas eu acho que poderia ter, tipo, um sprayzinho, um WD, tá ligado? Pra gente comprar pra poder limpar o carburador, cara. Ia ser massa, tá? Só que eu acho que eles iam ter que adicionar a giclagem, essas coisas. Mas acho que nem precisava, cara. Só, só fazer uma parada... Oxi, como assim? Peraí, 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 peraí. Ah, não, né? Isso que eu não tô vendo, isso não. Nunca vi isso acontecer nesse jogo, velho. Calma aí. Que dia que é hoje? Hoje é dia 6 de dezembro. Alexa. Que dia é a independência da Finlândia? Ahn... Olha só. Rapaziada, descobri uma parada, mano. Nossa, não, 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 não. Que dia é hoje, rapaziada? Hoje, pra mim, aqui no caso, é dia 6 de dezembro de 2023. O que aconteceu dia 6 de dezembro de 1900 e uns carai lá? A independência da Finlândia, pai. Aí. Ah, moleque. Aí sim, hein? Aí o My Summer Car, toda a independência, ele coloca a bandeira da Finlândia, cara. Nos postes, tá ligado? Ah, então dá hora aí, ó. Parabéns, Finlândia. Parabéns pela independência. Olha o carro morrendo. Olha, desgrama de Satsuma do carai. Tá pra ver, mano, ali. Aí sim, hein, gurizada? Olha o detalhe que eu nem... Nem tinha ideia, velho. Tem, que da hora. Finlândia é um país que eu quero visitar ainda, rapaziada. Um dia eu vou visitar a Finlândia. Se tá a Finlândia, eu vou caçar um Datsun Senha lá, velho. Não é muito complicado pra Finlândia não, gurizada. Vocês que têm vontade de ir aí. Passaporte brasileiro é um dos melhores. Vai pra lá, velho. Pega de boa. Finlândia não estão nem aí, não. Olha lá o carro querendo morrer, ó. Desgrama de carro, desgraninha. Tá doido. Deixa eu tomar água aqui, né, velho? Que ninguém é de ferro. Olha só, tá tudo fodido aqui, ó. O chão da nossa casa, né, velho? Foda. Maguinha. Tem que ver isso aí depois. Ô, velho. Eu tô ficando louco. Esse Satsuma tá sujo. Ah, rapaziada. Isso aqui é um mod que eu coloquei, mano. Olha que da hora. Satsuma sujo, cara. Nunca tinha visto isso. Vou deixar esse carro aqui fora mesmo, velho. Vou arrancar o motor dele e vou deixar ele aqui fora. Não quero saber de colocar ele aqui dentro, não. Dá mó converseira. Depois ele cai nesse buraco aí. Fodeu, foda. Só abaixar esse freio de mão aqui. Deixa ele aqui fora aqui, ó. Aí vai dar pra ver melhor. Peraí, peraí. Olha lá, velho, ó. Ele tá meio sujinho, ó. Olha aí. Ah, rapaz. Que da hora, fio. Peraí. Deixa eu manobrar esse carro aqui direito. Vai montar logo antes que ele apaga. Aí aqui tá bom. Beleza. Agora é aqui que o Satsuma vai descansar um tempo da vida dele, né, velho? Olha lá, fio. Massa, hein. Deixa eu só fechar essa janela aqui, mano. Que eu acho que eu vou lavar esse carro. Será, gurizada? Tem como lavar o Satsuma agora, fio? Arrar os mods aí. Olha os mods. Olha os mods, fio. Tá louco. Ai, janela do caralho. Fecha tudo. Ai, fechou. Eu vim aqui dentro, mano. Que se eu não me engano, tá aqui, velho. Aqui, ó. É a esponja. Esponjinha. E esse treco aqui, ó. Isso aqui que a gente usa pra lavar o Satsuma, rapaziada. Vamos lá. Vamos encher da água aqui. Enchido já. Vamos levar lá pro Satsuma primeiro esse treco de água aqui. O Water Bucket. Deixar aí. E agora a esponja, né, velho? Eu acho que a gente tem que molhar a esponja primeiro, né? Ué. Como é que faz? Deixa eu ver no mod aqui. Tem que jogar água no Satsuma, não? Uai. Como que ele limpa o Satsuma? Que eu tô aqui meio perdido. Ué, rapaziada. Tem alguma coisa errada aqui, velho. Vou moer a esponja aqui. Ah, tá. Entendi. Tem que moer a esponja normal, ó. Olha lá. Agora sim. Agora a gente passa no Satsuma. Ah, ó. Entendi. Aí sim, ó. Ah, não. Curti, curti, gurizada. Massa. Acho que uma esponja moiada dá pra lavar o carro inteiro já. Aí sim, hein. Aí sim, hein. Deixa eu dar só uma retocada aqui na roda. Ah, fi. Gostei, hein. Gostei. O que vocês acharam, mano? Featurezinha da hora. Pena que esse daqui da água não dá pra usar, né, velho? Vou colocar ela aqui, a esponjinha. Depois a gente... Depois a gente traz, hein. Vou deixar isso aqui em cima aqui mesmo. Vou usar mesmo. Ops. E beleza, né, velho? Vamos fazer o seguinte, gurizada. Eu vou só tirar esse motor aqui, mano. Deixar o motor pra fora aqui do carro, né, velho? Pra adiantar o serviço nosso de desmontagem. E é isso. Ah, não, gurizada. Tem uns mods, cara. Que eram as paradas que já tinha que ter no game, eu acho, tá? E, pô, imagina que da hora, velho. Ter um... Um... Um bagulho ali pra... É, vou deixar aqui meio no jeito, gurizada. Mas eu não vou arrancar esse motor, não, velho. Porque meu horário aqui tá meio apertado hoje, né, velho? Ainda tô... Ainda não... Eu tenho que ir pro serviço daqui a pouco, velho. Eu tô gravando aqui de manhãzinha mesmo. É um dos melhores horários que eu achei pra gravar, velho. Tem paz, silêncio, ninguém enche o saco. E tá cedinho, né, fi? O que é aquilo ali? Ah, é o triângulo do Satsumon ali. E, bom, rapaziada, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, cara. Se você tiver gostado, mano, deixa o teu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Deixa eu só fazer o seguinte. Antes, cara, antes de eu terminar o vídeo, vamos ali colocar essas carninhas aqui na... Na cozinha, né, fi? Porque, né, a gente precisa de comida. E a comida estraga, aí lascou. Vocês vão ver. Colocar tudo ali dentro da geladeira primeiro, mano. E depois nas conversas, né? Depois nós encerramos. Vamos vir aqui rapidão, ó. Ai, caiu no chão. Vai estragar o trem. Caiu no mijo, credo. Olha só. Meu Deus do céu. Dá rapidinho. É bom sempre ter comida aqui, gurizada. Engraçado é que essas salsichas, velho, elas são feitas pra você fritar elas ou... Ou assar. Eu nunca aceio a salsicha, velho. Olha lá ele. É, eu nunca aceio elas, velho. Nossa senhora. Eu só, cara, eu só uso... Só como tudo direto ali, tá ligado? Tem espaguete aqui, ó. Sei lá como é o nome desse trem aqui. Parece um chus. Tem coisinha de carne aqui, ó. Bolinha de carne. Vou comer uma delas? Pera aí. Tem que deixar em pé aqui, né, velho? Não sei se tá em pé. É pra eu estar de cabeça pra baixo. Ah, não. Tá em pé. Ó. Aí, ó. Vou tapadrento, né, fi? Aí, ó. Da hora. Aí fica isso aqui pra fora mesmo e já era. Vou colocar esse leite de soja aqui. Acho que é isso, né, velho? Dá uma olhada. É um... É um buttermilk. Alexa, o que significa buttermilk em inglês? ...perta de matéria gorda e fica misturada no leiteiro, diminuindo o rendimento da manteiga. Uma manteiga de leite. Como assim? Não entendi nada. É tipo uma manteiga de... Pelo que eu entendi, no caso, né? É tipo uma manteiga de leite com... Não sei. A Alexa falou ali, mas eu não entendi nada. Mas não é leite de soja, não. Achei que era leite de soja é outra coisa. Eu tenho que limpar isso aqui, velho. Isso aqui tá me dando uma agonia tão grande. Vocês não têm ideia, velho. Tá louco. E bom, rapaziada. O vídeo de hoje foi isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, cara, deixa o teu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E eu tenho que colocar nossos adesivos aqui de novo, né, velho. Acabei perdendo. Vou ter que fazer tudo de novo. Ô carai, viu, velho. E bom, rapaziada. É isso, mano. Valeu, falou e tamo junto.